Um assunto que saiu agora há pouquinho que me chamou a atenção Uma empresa tá cobrando o Vasco aí pouco mais de dois mil reais na justiça Alegando que o Vasco não teria pago um serviço Vou até olhar direitinho pra vocês aqui É um serviço de perfuração de concreto Achei bem estranho Eu vi até aqui o caso, a página do processo Mas não entendi muito bem Parece que o Vasco contratou uma empresa pra prestar um serviço Valor baixo, dois mil e trezentos reais Fico curioso, que eles tão cobrando os dois mil e trezentos pelo não serviço E tão pedindo vinte mil reais de danos morais Ou seja, é quase dez vezes o valor da obra E a obra foi agora, em 2021, tem um ano mais ou menos Mas o que tá meio estranho, parece que o Vasco contratou uma empresa E em vez de eles tá cobrando dessa empresa Porque o trabalho foi terceirizado Eles tão cobrando do Vasco Eu vou ver se eu tenho um pouco mais de informação a respeito disso Pra trazer mais à frente pra vocês aqui no canal Salve família Vascaína Passando aqui pra deixar um recado pra vocês super importante Nesse mês de abril tem novidade Tem novidade que você vai poder levar uma grana muito bacana pra sua casa Nós, através de uma parceria que temos com o site de apostas 1xbet Iremos sortear nesse mês três picks Um de dois mil reais, um de mil reais e um de quinhentos reais E tudo que você precisa fazer é correr lá embaixo No primeiro comentário fixado aqui do nosso vídeo de hoje Clicar no link e usar o código promocional Você vai fazer um depósito simples de, de repente, um real Não precisa ser mais do que isso E automaticamente você já participará desse sorteio no final do mês E além de você depositar, você dobra o valor do dinheiro que você vai colocar lá no site Você pode fazer uma fézinha no Vascão Ou em algum outro jogo aí que você queira Então corre lá, primeiro comentário fixado Não deixa de participar Que você não vai se arrepender Um grande abraço de Vascaíno pra Vascaíno Porque aqui é Vasco Valeu! E aí E aí